Os alunos do curso de Direito da Unifenas estão realizando uma campanha para arrecadação de donativos para ajudar os idosos de Alfenas e de algumas cidades vizinhas. Veja na reportagem. Os alunos do curso de Direito do terceiro período da Unifenas estão desenvolvendo um trabalho sobre o estudo de efetivação dos direitos dos idosos. Entre as atividades está acontecendo a arrecadação de produtos que serão doados aos asilos de Alfenas e Serrania. Todo o trabalho está sendo orientado pela professora Daniele de Souza. Esse trabalho todo vai culminar numa semana entre o dia 18 e 23 de junho, onde vai haver um ciclo de palestras voltados para os idosos, atividades de lazer. E isso tudo é uma parceria que está sendo feita entre o curso de Direito da Unifenas, o Poder Judiciário, em especial a Dra. Adriane e a Defensoria Pública. Então nós vamos nos unir e fazer essa palestra direcionada à terceira idade que vai ocorrer lá na Associação Alfenense de Cultura e Lazer. Como que está sendo desenvolvida essa campanha? A gente está vendo que o pessoal está aqui na praça e tem outras pessoas também que estão visitando as casas aqui na cidade. Isso. Nós temos cerca de 70 alunos do terceiro período de Direito da Unifenas que estão envolvidos nessa campanha. Então eles estão um pouco aqui na praça, eles estão fazendo mutirão nas ruas, então pode ser que bata na porta de alguém, eles estão com essa camiseta para se identificar, para pedir doações. A gente está pedindo principalmente fraldas geriátricas, tamanho G, alimentos para os idosos. E os alunos estão envolvidos não só nessa arrecadação, como também na preparação das palestras, das atividades de lazer. O curso de Direito da Unifenas vem incentivando seus alunos a realizarem projetos de extensão visando a integração do ensino e da pesquisa com as demandas da sociedade, buscando o comprometimento da comunidade universitária com os interesses e as necessidades sociais. Nós estamos fazendo tudo o que podemos para ajudar os idosos, porque eles também, temos que pensar muito neles, a questão do respeito, envolvendo mais uma vez a cidadania, e que vamos ser assim um dia e que precisaremos da ajuda da nossa comunidade também. Então creio que essa seja a principal importância. A nossa faculdade, ela não se prende apenas nos bancos, da sala de aula e no ensino, apenas na teoria e sim na prática. Quando nós viemos aqui para a praça, o que a gente reconheceu foi a ajuda de todas as pessoas e o tanto que isso está sendo importante para todos nós, um aprendizado de vida em comunidade, além de tudo, muito importante mesmo. Nós estamos tendo bastante apoio, a comunidade afrenense tem colaborado, nós estamos guardando tudo lá na Unifenas, nós já temos uma salinha lotada para entregar para os idosos depois. O tema que nossos alunos escolheram é respeitar as pessoas idosas e tratar o próprio futuro com respeito. Então esse tema está nas camisetas, nos panfletos, nos pedidos que nós estamos fazendo, inclusive para o comércio local, de brindes, que nós vamos oferecer também brindes presentes para os idosos nessa Semana do Idoso. A campanha conta com a colaboração de todos. Na oportunidade, os alunos também apresentaram uma música para divulgar o trabalho. Doe alimentos, fraldas geriátricas, pois só com vocês eles podem contar É preciso amar os idosos como se fosse o seu amanhã Porque se você parar pra pensar, o amanhã vai chegar